Olá os amigos que acessam o canal aqui é o Oddy, a gente vai fazer o unboxing, ó Chegou o meu Target do Santander Visa Free, vamos abrir pra gente ver como é? Demorou mas chegou, e olha que a remessa expressa é serviços de encomenda expressa nacional, e demorou viu, não foi rápido não, vamos abrir aqui, é o unboxing tá? Ele não vem mais na caixa não, vem só isso, antes vinha em uma caixa, até isso estão economizando, aí como é, vamos abrir né? Deixa eu ver pra que lado abre, não sei se vai pra cá, não, vai pra cá Ó, não é tão simples, o meu outro da Mastercard vem em uma caixa, vou tirar aqui, Santander Paz, evolução do seu cartão É na verdade o cartão, só que é o cartão, só em NFC, aí tá aqui ó, mais uma coisinha aqui Aí tem aqui ó, deixa eu botar aqui que isso aqui é ele ó, ele tá aqui ó, aí Gerencie o seu Paz com o app Away, faça desbloqueio, gerencie seu limite, acompanhe os seus gastos em tempo real, habilite para usar no exterior Bloqueio, bloqueio temporário, consulte sua senha e consulte e pague sua fatura E agora pra dizer mais uma coisa a vocês, ele é débito e crédito, os meus antes eram só, os meus anteriores eram só crédito Agora eu posso usar também na minha, vinculada a minha conta, essas pulseiras aqui eu tenho ó, tenho todas duas Porque eu vou usar ele também, o chip dele na minha pulseira Eu tenho essas duas pulseiras e tem uma OssClean, que é a pulseira de 250 reais do Santander Então eu posso usar ela também, tá aqui ó Conheça também os outros dispositivos Santander Paz A forma mais rápida e prática de realizar pagamentos com uma pulseira A prova de água, ela é a prova d'água E um adesivo para colocar onde quiser, que é o adesivo que eu adoro, que você pode colar atrás do celular Eu ainda vou comprar o adesivo Breve, breve eu comprei o adesivo Aí aqui tá, aqui é, o chip tá aqui dentro Deixa eu mostrar pra vocês Aqui ó, o que eu comprei é isso aqui ó, que tá aqui ó Aí aqui ó O que a gente vai inovar com você hoje Agora o seu cartão também é TACT para relógio Veja como é simples pagar com o seu Santander Paz Primeiro, identifique-se se a máquina tem símbolo NFC Segundo, informe ao lojista que deseja pagar usando os seus pais Pagamento por aproximação Terceiro, peça que ele digite o valor na máquina Atenção, em algumas máquinas é necessário iniciar o processo digitando o número 1 Escolha entre débito e crédito Tá vendo? Agora tá aqui ó, o meu Agora tem as duas funções ó, quando eu mudei pro Santander Free O meu passou pra débito e crédito, meu cartão também Meu cartão antes era só de crédito, porque eu tinha o cartão de crédito separado Da conta, a minha conta era um cartão e o cartão de crédito era outro Não era junto, mas agora meus cartões são múltiplos e minha Meu Santander Paz é múltiplo, então posso pagar no débito também com o meu Santander Paz Aí Escolha entre débito e crédito 5. Aproxime a sua tag de relógio da maquininha e aguarde o sinal sonoro De confirmação, pronto Depois é só esperar o recebimento ser impresso normalmente Eu vou ler mais aqui pra vocês Sim, vamos lá pra vocês verem como é o cartão Tá aqui ó O meu é um Visa Um Visa Free Tá aqui meu chip, ó Esse aqui é um chip É o meu cartão Que eu posso usar na pulseira E posso usar no Target Esse é o cartão, ó Tá vendo? Deixa eu botar ele aqui Vou desbloquear e vou passar lá embaixo pra vocês verem Aqui está o Target Mas eu posso usar o chip na pulseira Por isso que eu resolvi comprar o Target Tá aqui ó É de silicone, a prova de água Aqui tem um símbolo do Santander, ó Só que eu posso usar aqui E posso usar também na minha pulseira Vamos tirar ele daqui E vamos botar ele aí Ó, colocando ele, ó Aí eu vou desbloquear ele E a gente vai parar lá embaixo pra vocês verem Pronto, ó Já está no lugar Vou botar aqui de novo o cartão Fechar aqui as coisas Nessa parte a gente já terminou A embalagem Vamos lá Agora a gente vai continuar Vamos pro teste A gente vai testar aqui no parque segundo Deixa eu tirar essa aqui pra ficar mais Mais fácil Vamos aqui no parque segundo Olha, eu vou ter que trocar de máquina Porque ficou pedindo pra eu Entrar de novo Com o e-mail e a senha Então Tá lá em cima E eu não vou subir agora pra pegar A gente vai fazer aqui no mercado pago Que já tá ligada, tá? A do PagSeguro Depois eu faço isso Então não vou poder testar aqui agora Vamos nessa Eu vou passar um real Aí a gente vai testar o débito e o crédito Vamos testar logo o débito, né? Que como ele disse que ia fazer o débito Vamos fazer o débito Depois eu faço o crédito Ó, crédito, débito, QR Codec e link de pagamento Vamos No débito Tente cobrar novamente E peço a parte do seu cliente Usar o cartão Deixa eu ver Porque ele tá errando No crédito Porque o meu é débito e crédito Não sei porque ele não passou Não tô entendendo Porque ele não está passando No crédito Processando Passou agora No começo Ele deu um errozinho Mas agora foi Fiz o pagamento Deixa eu ver se ele passa no débito Porque no Lá no cartão Diz que passa no débito No crédito eu já passei Vamos ver se passa no débito Passou, tá vendo? Passou no débito E passou no crédito Na primeira vez Passou não Na segunda passou Então traduzindo com o target Que é isso aqui Eu consigo fazer o débito Eu consigo fazer o débito E o crédito Pra vocês verem O que eu fiz Imprimi de novo Tá vendo o que eu fiz? Imprimi de novo Pronto, então é isso Eu tenho parceria com o PagSeguro Quem quiser alguma máquina Do PagSeguro É só acessar os links Que eu deixo no canal Executar sua compra E ser feliz Moderninha Smart 2 Com câmera na frente Câmera atrás Flash LED Sistema Operacional Android 4G Ela tá 12 de 24,90 Eu deixo o link Do MercadoPago.Smart Com câmera na frente Câmera atrás Flash LED Sistema Operacional Android 4G Ela tá 12 de 24,90 Eu vou entrar com o e-mail E com a senha do PagSeguro Agora quando eu subir Pra pegar minha roupa Pra tomar banho Eu vou colocar a senha dela Isso é que às vezes No PagSeguro O aplicativo atualiza Aí quando o aplicativo atualiza Aí é danado Pra inventar essas coisas De sair do longuinho Eu não gosto disso Eu acho isso muito errado Do aplicativo fazer isso Porque daí se trabalha Mas eu tenho a senha Tudo lá em cima Eu vou botar a rodinha nelas Eu peço a vocês Que vejam os comerciais Para ajudar o canal Se inscrevam no canal Tomemos juntos Vamos de frente Que hoje vai acontecer Um grande abraço a todo mundo E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto